Pode já dividir a tela comigo, ela, Beatriz Benedetti. Oi, Beatriz Benedetti, muito bom dia. Você chega trazendo aí os destaques do portal RCN67. Hoje, Beatriz, estamos falando de dengue. Tem alguma novidade, além dos casos que já foram positivos? Bom dia, Israel. Pois é, os destaques do portal RCN67, o primeiro fala justamente sobre isso. A gente teve, né, você falou aqui logo no começo do programa sobre os casos de dengue que estão aumentando e muitas vezes é em casa, não necessariamente nos terrenos baldios. E a primeira notícia é justamente sobre isso, para tomar cuidado, para sempre estar prestando atenção, para não deixar esses focos aí e acabar contaminando a população. Então, a gente vai começar falando sobre o mutirão da limpeza que já começou a primeira etapa de 2023 e vai estar no bairro da Vila Alegre. A primeira e segunda etapa do mutirão, então, vai estar na Vila Alegre aqui. Nessa semana, os servidores da Prefeitura fizeram um levantamento dos pontos críticos aqui da cidade e fez a distribuição das caçambas pelas ruas da localidade. A primeira etapa será dos dias 9 até o dia 15 deste mês e a segunda etapa será dos dias 16 até o dia 22, agora também, de janeiro, em ruas distintas em cada período. Então, um pouco mais embaixo da matéria, a gente tem todas as ruas que vão estar disponíveis aí durante esse mês. A primeira e a segunda etapa no bairro Vila Alegre, para toda a população, então, que tiver que fazer o seu descarte, ir até a caçamba, fazer o descarte correto para não ter nenhum acidente com nenhum tipo de bicho, não ter nenhum foco de mosquito da dengue, acabar não proliferando aí a doença que a gente está vendo que os casos estão aumentando, né, Israel? Muito bem, dona Beatriz. Agora, Bia, o segundo destaque, eu não sei se eu vou gostar ou se eu não vou gostar, por quê? Você está de férias? Não estou de férias. Mas daqui, da faculdade, eu estou de férias, mas logo volta. Pois bem, dona, como é que você me chega em pleno dia 4 de janeiro, querendo apressar que as aulas voltem ao início? Deixa a garotada de férias, mas você tem recado importante sobre o passe livre. É, eu não quero, na verdade, que as aulas comecem, eu acho que a gente tinha que estar um pouquinho mais de fogue, e as crianças que estão assistindo vão concordar comigo, eu mesma, na faculdade. Podia começar lá para maio, dar um pouquinho mais de descanso. Mas a Secretaria da Educação já falou que começou as inscrições aí, o cadastro para o passe livre, e esse é o nosso segundo destaque aqui do portal RCL 67. Então vai começar as inscrições no dia 9 de janeiro. Na semana que vem, segunda-feira, começa, então, o período de cadastro e recadastramento dos estudantes da rede pública municipal e estadual da zona urbana, aqui de Três Lagoas, para o transporte referente ao primeiro semestre, agora, de 2023. Lembrando que os pais ou os responsáveis devem realizar esse processo até o dia 31 de janeiro, então ainda tem bastante tempo para fazer todo esse processo e esse cadastro para garantir o passe livre e as crianças irem para a escola. Tem a parte boa também da escola, que é ir ver os amiguinhos, né? Vamos falar só da parte boa. E o horário, então, de expediente para os pais ou responsáveis irem até a Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Lembrando que esse cadastramento, ele acontece em três etapas, a gente tem todas as etapas disponíveis no nosso material, que está no portal de notícias RCN 67. E agora, colocando lá no último parágrafo, tem uma informação importante, que é os estudantes já cadastrados em anos anteriores deverão realizar um novo cadastro para esse ano letivo de 2023. Então, se você já estava cadastrado no ano anterior, no semestre anterior, tem que fazer o recadastramento, não pode deixar, né? Tem que ir fazer esse cadastro, levar todos os documentos, fazer todas as etapas que estão disponíveis na nossa matéria. E lembrando que o serviço, a SEMEC está localizada na rua Alexandre Costa, número 130 no centro, e o número é 673929 9878. Qualquer dúvida, é só entrar, a gente tem a matéria completa no portal de notícias RCN 67, Israel. Muito bem, Beatriz Benedetti, obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do portal RCN 67. Amanhã você volta com mais destaques aí no nosso portal. Então, acesse rcn67.com.br. Obrigado, Bia. Obrigada, até amanhã.